Olá, aqui mais uma entrevista para o canal Empoderando Mulheres a partir dos 50 anos. Hoje nós vamos conversar com uma enfermeira, artista plástica, lá da Alemanha. Ela é brasileira, mas há 41 anos foi para a Alemanha, mora em Colônia e trabalha lá, está com 74 anos. E é um exemplo de pessoa que a idade não é impedimento para ela realizar os sonhos, para ela fazer o que quer. Então, há pouco tempo, ela resolveu que gostava de pintar e queria ser artista plástica, e ela se aventurou nessa nova profissão, e aí se despontou, fez quadros belos, participou do projeto Dias de Reclusão. E a nossa amiga Erli Santos-Bruck. Oi, Erli, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Que prazer em vê-la. Quanto tempo, né, Maria? Pois é, o prazer é todo meu, é sempre uma alegria conversar com você. Já estava com saudade, é um tempo que a gente não se fala. É verdade. E como que está aí hoje o clima? Olha, está bastante frio, né, porque ontem mesmo era 8,5 graus menos. Estava ontem muito frio, já durante a manhã. Eu hoje, para ser sincera, não saí ainda, mas está muito frio, porque eu saio só da porta, olho assim na porta, sinto a... Vejo a atmosfera e fico um pouquinho, tomo um pouco do ar, claro, respiro o ar fresco, dou uma caminhadinha assim bem tranquila, e volto de novo, porque estou evitando também me gripar ou ter, assim, algum probleminha de saúde, né? Porque ainda não fui vacinada e eu não quero ter, assim, empecilhos no meio antes de eu receber a minha vacina. Aham, que joia! É isso que eu ia te perguntar. Então, vocês estão aí na Alemanha em isolamento total? Total, total, estava programado, a nossa chanceler, ela programou para meados de fevereiro, final de fevereiro, o máximo, mas essa semana ela resolveu adiar, mais para frente, prolongou. Ela prolongou para mais meados de março, para evitar e continuar do jeito que está, ainda não está de acordo com a estatística que eles estão programando, esperando, mas está melhorando e ela acha melhor a gente já cortar o mal pela raiz agora. É, porque vocês aí entraram na segunda onda e depois do verão veio forte, né? Sim, sim, sim. E tiveram que voltar para o isolamento mesmo. Esta veio, esta outra, esta última que está melhorando, ela estava terrível. Estava um número de mortos, muito grande, infectados, e, por isso, ela resolveu com muita, com muitos encontros, muitas conferências. Foi assim, era a conferência que a nossa chanceler fazia, que começava à noite e terminava de manhã, debatendo para poder chegar a uma conclusão, o que seria melhor. Porque as pessoas têm as escolas, têm os jardins, têm os profissionais que estão sem ganhar o dinheiro, sem abrir a loja. Olha, está assim bem complicado para quem tem o seu negócio próprio. E é bom que ela abre para esse debate, escuta todo mundo, né? A Chacelera é a Angela Merkel, né? Isso, a Angela Merkel. Acho que ela tem uma administração, assim, exemplar, né? Pelo menos a gente vem de fora, né? A gente entende que parece que ela dialoga bastante com a sociedade. Ela é muito, muito... Ela cuida demais, mas ela teve até umas criticazinhas por esse motivo de dar uma data, depois resolver prolongar, depois prolonga de novo, como agora já tem muita gente já criticando, porque já foi agora para meado de março e todo mundo já estava achando que no começo de março as coisas iam se normalizar, não, mas melhorar, né? É, mas acho que isso é importante porque ela está poupando vidas, né? Ela não está jogando a população na cova, né? Como aqui no Brasil, não tem uma preocupação muito grande com isso, não. Então, eu acho que aí é o contrário, eu acho que isso é plausível, né? Eu também acho, eu acho bem natural, é uma responsabilidade também muito grande, eu acho, né? Uma população enorme, né? Estava morrendo muita gente, estava mesmo morrendo muita gente, né? Pois é, Maria. Deixa eu perguntar, você saiu do Brasil há quanto tempo você já está na Alemanha? Maria, é assim, bastante tempo, quer dizer, são muitos anos, né? Muitas décadas, né? Muitas décadas, exatamente 42 anos. Olha só! 42 anos. Você volta a passear de vez em quando, como que é? Depois da pandemia, claro que não voltou mais, né? No começo, logo que eu cheguei, eu estava naquela fase de adaptação, aprendendo o idioma, porque o alemão, ele é muito difícil, e eu cheguei aqui, apesar de ter uma profissão muito boa, achando que ia chegar e ia poder também continuar logo, não logo, mas pelo menos com algum tempo, mas não foi nada disso, não. Porque vinha com pouco conhecimento, ou quase nada do inglês, então, nada feito. Teve que primeiro aprender o idioma, estudar bastante, e aprender mesmo, que não foi menos que quatro anos, para poder entender muito bem e poder responder à altura. Olha só! É muito complicado. A gramática é muito complicada, é muito diferente do... É, o idioma é uma das línguas mais difíceis. É bem difícil. É bem difícil demais, Maria. Você é uma vencedora, né? Olha, Maria, quando você quer, se bem que o motivo foi muito forte, por isso que eu acho que deu certo tudo, né? Foi o seguinte, eu cheguei na Alemanha e tive essa dificuldade, mas tinha o outro lado que me deu muita força, muita, incentivou muito, você sabe que o amor e a fé remove montanhas. Sim, com certeza. Que joia! Então, você tinha uma justificativa mais que plausível para aprender o idioma e para permanecer aí, né? Sem idioma também não ia dar certo, nem no amor e nem no trabalho. Não é? Porque você tem que ter um... Você tem que ter o diálogo, você tem que entender e ser entendida, e ser compreendida também. Você não pode ficar boba, né? Então, como você sempre foi uma pessoa muito... Eu sou muito... Eu sou assim... Eu sou muito interessada, eu gosto de aprender. Entendeu? Eu gosto... Eu gosto, mesmo com dificuldade, eu tenho paciência e quando eu quero, eu aprendo, entendeu? Eu estudei quatro anos direto. Nossa, que maravilha! Aí você pode atuar como enfermeira aí. Aqui você trabalhou no Hospital das Clínicas, né? Antes de ir para ir em São Paulo. E aí você, depois de quatro anos estudando, pôde exercer a sua profissão mesmo. Então, eu saí do Brasil no ano de 79. A história começou assim, que eu conheci meu marido em 78, no Brasil. E voltei, e ele voltou no ano de 79. A gente só comunicava por correspondência. Às vezes, telefonamos, assim, às vezes, né? E foi criando aquela amizade, aquele carinho. Aí já começa a falar... Eslibidish, eu te amo, né? Que jovem! Fala-me com a mente. Como que é? Eu te amo? Eslibidish? Eslibidish. Olha só! E aí, vocês sabem, que palavra linda é essa no meu ouvido, né? Ah! E foi muito bonito, Maria. Foi muito bonito, porque foram... Eu conheci ele em 78. Foram 13 meses escrevendo, depois que ele voltou. Ele voltou e eu fiquei. 13 cartas eu tenho. Cada mês eu recebi uma carta. Olha só! E as cartas estão guardadas até hoje? Muito lindas, até hoje. Ai, meu Deus, é muito carinho. Porque o papelzinho de fora ainda era azul naquela época. Porque ele... Da Alemanha para lá é azul. Era, né? É, com certeza. E eu guardei tudo com muito carinho. E fui pensando em voltar. Em conhecer mesmo. E ele sempre escrevendo. Ele voltou em 79. E veio de mostrar. Para o Natal, ano novo. Passou o Réveillon no Brasil. Conheceu toda a minha família. Conheceu meu pai. Foi na minha casa. E, apesar da dificuldade de contato, não sei, deu certo. Porque ele trazia consigo um dicionário português-alemão. Ai, que interessante! Muito lindo! Naquela época era o dicionário mesmo que a gente tinha que consultar. Olha só! E com certeza. E meu pai, que não entendia nada, tudo que falava tinha que olhar no caderninho, no livro. Ele olhava no dicionário e foi assim, se comunicando. E ele disse para o meu pai que gostaria que eu viesse conhecer a família dele. E eu falei, o negócio é sério mesmo. Conclusão, eu vim embora no ano de 79, em abril, ele veio, depois eu fiquei organizando todas as minhas coisas, porque eu tinha, na época, eu era funcionária de dois hospitais, e eu tive que deixar tudo organizado, inclusive também organizado, que se não desse certo voltaria. Que eu gostaria de continuar no meu trabalho e com o meu ambiente, que já estava, e a minha chefe, a minha diretora do hospital, ela falou, com certeza, vai e se qualquer coisa, só dá um alô, chegou, não ia ficar desempregada. Bom, mas Maria, eu cheguei, né? Foi assim, fui muito bem acolhida. Certo, gostou, conheceu a família dele, gostou de toda a família. A família me recebeu, eu cheguei no dia 21 de abril, 22 de abril era aniversário dele, de 79. Já veio logo minha cunhada e meu cunhado, e foi assim, fomos almoçar. Sabe aquela coisa boa, né? Que você, eu não me senti um minuto, um momento, mas falar, ai, que chato, ai, eles são chatos, eles são estranhos. Não, fui muito bem acolhida. Até hoje, até hoje, nós temos o nosso contato, né? Minha sogra foi assim, uma mãezona. Aí, hoje, você é viúva, mas você tem uma filha, né? Eu sou viúva e tenho uma filha que completará na próxima quarta-feira, 38 anos. Olha só, fruto desse amor maravilhoso que você viveu. Com certeza. E tem uma netinha que fez cinco agora, dia 30 de dezembro. Nossa, que linda, né? Já tem a filha, já tem a neta, já está, já semeou, né? Em outro país. Nossa, já plantei, já tomei, já semeei de novo. Que lindo isso. Pois é, ia, estou aqui. E como que é ser enfermeira aí? Porque daí você começou a trabalhar, foi muito diferente daqui, ou você teve uma facilidade também? Olha, eu vou ser muito sincera para você, eu não cheguei a trabalhar como enfermeira em hospital, tá? Primeiro que eu demorei um tempão para aprender o alemão. Segundo, que o meu diploma da Universidade do Brasil, ele não é reconhecido aqui. Eu deveria fazer outra vez. Tudo novamente, e o meu marido disse, Erli, pensa bem, se vale a pena, vamos ver. E se você tiver uma família, se você tiver um filho? Eu não sou aquele marido que chego às quatro em casa para tomar café com a esposa e ajudar no serviço da casa e fazer nada e cuidar da criança. Eu sou um... Ele tinha um... Ele era autônomo, tinha a firma dele. É, muito trabalho. É, e nem parava na firma. Na firma ficavam os funcionários, ele viajava. Tanto que eu conheci ele no Brasil a serviço. Certo. Então, ia ser aquela vida de eu ficar sozinha a semana inteira e ele chegar no sábado à tarde ou na sexta à noite e voltar de novo na segunda. E você está no trabalho e nem se vira, de repente, está no plantão e não... Foi isso que ele disse. E outra coisa. E com o filho, como vamos fazer? Não deu outra. Depois de quatro anos, eu tive minha menina. E aí eu tive a minha menina. Como nós mães brasileiras já temos aquela mentalidade, aquela maternidade doentia com criança... E acolhedora, né? Acolhedora. Sabe, assim, mesmo, eu disse... Sabe que você tem razão, eu não vou deixar a minha menina com ninguém para eu trabalhar. Não posso fazer isso. Eu não sei o que vai acontecer durante esse dia. À noite eu não vou mesmo, porque à noite eu tenho que ficar com ela. E se eu for à noite, eu não tenho uma pessoa para cuidar. E eu estou cansada. Vou ter que dormir para depois trabalhar outra vez. Eu cheguei a ver, eu cheguei, eu fui procurar. Eu fui, eu me inscrevi, fui fazer as minhas... Mas ele disse ali... Você, primeiro é que você não precisa. Ele disse para mim. O que aconteceu? Ele me empregou na firma dele, no escritório. Eu fiquei durante o dia... Eu podia levar a menina, né? Sim. Eu fui para o escritório, eu fiquei como a funcionária da firma. Certo. Entendeu? Então, eu estava do jeito que eu gostaria de estar. Quando ele viesse, eu cuidaria dele. E quando a minha menina tinha todo o meu tratamento, a minha atenção, o meu carinho para dormir. Todas as coisas que uma mãe faz para um filho. Levar para o esporte, levar para o balé. Sabe essas coisas? E levar para o parquinho. Quer dizer, Maria, eu tive uma vida muito confortável. História linda. E que história linda, Erlé. Se você tivesse que recomeçar... Hoje, se passaram 42 anos aí na Alemanha. Se você tivesse que recomeçar hoje, você faria tudo novamente? Tudo de novo. Tudo. Até as travessias que eu fiz no Brasil. Que maravilha! Maria, Maria, eu voltaria tudo de novo. Eu só tenho coisas boas na minha vida. Tirando a fase de criança, adolescência. Porque venho de uma família... Posso dizer que era pobre. Posso dizer. Mas que honrados, trabalhando todos. Meu pai era um homem maravilhoso. Foi uma pessoa que honro muito até hoje. Eu já conversei muito com a minha filha sobre ele. Então, tudo que eu trouxe da minha casa, eu fui preparada, eu fui educada para sair da minha casa, com a minha malinha e viver em qualquer lugar do mundo. Olha que coisa linda! Que inspirador que é isso! Que bonito, né? Porque a sua segurança, a sua responsabilidade estava toda centrada em você, né? Com certeza. A dependência do outro. Então, você recebeu toda essa nutrição também na sua família, né? De ter essa responsabilidade, né? Por exemplo, eu também tive, né? Saí de casa com 13 anos, fui para o convento. Mas, a partir dali, eu queria estudar. Meus pais moravam na fazenda. As minhas irmãs não estudavam. E aí, eu tive que ter essa responsabilidade com a minha vida. Então, eu falei, papai, meu pai, né? É comigo, né? Você for cuidar da minha vida, porque eu quero estudar. Pode deixar que eu trabalho, dou conta, estudo e sou responsável. Então, assim, sem querer e sem saber, ele acabou me emancipando, né? Com certeza. Se eu pudesse tomar conta da minha vida. Então, aos 16 anos, eu já... Mas eu saí com 13 de casa, né? Com o convento. Depois, aos 16 anos, já fui estudar e trabalhar e comecei. Ótimo. Uma beleza. Você falou a palavra muito certa. Responsabilidade. Essa palavra, se você não carregar essa palavra, quando você sair da sua casa, do berço do seu pai e da sua mãe, você está perdida. É. Ser responsável, ser pontual, ter respeito pelas pessoas e fazer aquilo que te faz bem. Porque eu só fiz até hoje aquilo que me fez bem, com certeza. Nossa, que... E até hoje eu faço só o que me faz bem. Agora me conta. Me conta, como é que você é enfermeira e daí você foi cuidar, trabalhar no escritório, com o escritório do seu marido e tudo, e cuidando da criança, e aí você ainda teve tempo de cuidar de outras pessoas, né? Você exerceu a enfermagem... Eu me aposentei, eu me aposentei, eu me aposentei no escritório, né? Ah, no escritório que você ia se aposentar. Nossa, meu marido fez tudo bonitinho, eu me aposentei, eu trabalhei aqui e me aposentei, daí veio aquela... Aí veio de novo minha filha já uma moça, minha filha estudada, minha filha também formada, já estava com seu namorado, já estava pensando até que casaram-se e tudo. Mas, antes disso, eu já comecei a frequentar e a participar de cursinhos, porque eu falei, bom, eu vou agora cuidar de pessoas idosas, entendeu? Então, eu fiz vários fortes workshops, de manhã à noite, sábado. Meu marido estava super feliz, porque eu sou uma pessoa que, além de ter atividade doméstica, cuidei muito do meu marido até a última hora, entendeu? Cuidei muito, tratei ele como tratei minha filha, seja a hora que ele chegasse, a hora que eu estava ali para ele, a gente sempre... E eu pensei, bom, agora chegou a hora de você dar aquilo que você recebeu, entendeu? Que foi tudo que eu aprendi. Dar apoio, carinho, ajudar... Ajudar a enfermagem, a área de saúde é trabalho, mas você tem que gostar. Gostar e enfrentar. Não é para qualquer um, não. Ela é dura. Dura, mas bonita, maravilhosa. É, isso é verdade. E como essa... Nesse período de pandemia, a gente reconhece muito mais ainda, porque numa pandemia, os enfermeiros, os médicos estão ali à frente, firme, ajudando. E olha, se não fossem os médicos, ao serem falados mais ainda, né? Imagina como trabalham, eu vejo porque eu vou duas vezes por semana em uma residência para senhores, que eu cuido de uma pessoa, até uma brasileira, e é muito trabalho, é muito delicado, mas é muito gratificante. Porque quando você tira o sorriso de uma pessoa que já não está mais em si, assim, já não está mais totalmente no seu eu, é muito lindo isso. Olha só. Você fazê-la sorrir quando você faz um carinho, ou na cabeça, ou no rosto. E eu tenho essa experiência, porque quando eu faço um carinho na minha e passo a mão no rostinho dela, ela encosta o ombro na minha mão. Então, olha só. Não fala, tá? Para começar. Mas reconhece, te agradece. Que coisa. Olha, você sabe que eu não contenho as lágrimas e os olhos molhados. Quando eu sinto, eu falei, meu Deus, que beleza. Ela agora fez aniversário, eu levei. Quantos anos ela fez? Ela foi uma cantora de ópera. Eu gravei e levei a gravação dela, coloquei no ouvido com o microfone. Olha só. O aniversário dela. E ela, olha, você não imagina. Eu voltei para casa realizada. Quantos anos ela fez? 93. 93. Então, Eli, você tem algum cuidado que você pode falar para que as mulheres, quando elas chegam em uma certa idade e precisam prestar atenção? Com certeza. Tem algum cuidado que você poderia aconselhar? Ah, claro, né? Primeiro, pensar em si própria, se conservar bela, maravilhosa, aqui dentro da cabeça também. Não tem nada que fez 50, estou... Ai, ai, aqui está um pouquinho, tem gordura aqui, aqui estou acessado, cozido. Não. Faça alguma coisa para você. Caminha. Vai cantar. Vai dançar. Ah, dançar é maravilhoso. Ah, nem fala. Nem fala. Tem dois dias que eu estou fazendo carnaval. Um anteontem, um segundo e um outro ontem. Dentro de casa, com o grupo. Eu tenho um... Dancei, coloquei fantasia, sambei. Tudo sozinha. Virtual, né? Virtual. Gente, é isso. Olha, primeiro, eu sou uma pessoa que eu não... Eu acho que você tem que não só cuidar do seu corpo, você tem também que fazer só aquilo que faz bem para você. Isso é de mim. Isso aí não faço nada para agradar nem filho, nem marido, nem ninguém. O que eu acho que eu faço para mim, eu faço. O que eu não acho, também não faço. E a alimentação. Eu me alimento bem e as mulheres também devem pensar nesse ponto que é muito importante. É uma alimentação natural. Eu não sou vegetariana. Eu não sou vegetariana 100%. Mas eu procuro comer pouca carne, mais peixe, com muita verdura, com muitos legumes. Adoro tomate. Fruta, qualquer uma. Caiu na rede, eu como. E dormir, dormir não muito pouco, não fazer muita farra até 5 horas da manhã sempre, e também quando tem uma festa. Não sou mulher de fazer festa até 5, 6 horas da manhã e chegar em casa quebrada. Não sou. E beber. Eu bebo muito pouco. Eu acho que tudo tem limite. Eu gosto de um vinho. Tudo tem limite. É tudo dosado. Se você conseguir dosar, ter uma tabelinha para o seu dia a dia, sua alimentação, seu lazer. Ah, é tão bom você. É tão bom. Eu estou ótima, viu, Maria? Eu estou me sentindo agora, depois que eu voltei para a minha casa, e eu ainda estou melhor. Olha só. Porque eu acho que a gente deve também fazer o bem para o outro. Por exemplo, tem uma amiga que está... Então, se você puder transmitir alguma coisa boa para ela, sim, também se não puder, fica na sua. Mas eu sempre procuro transmitir as coisas boas, até para a minha filha, às vezes, quando eu percibo alguma coisa. Calma, filha, é assim, assado, cozido. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito... Eu gosto muito de ajudar as pessoas, tem um defeito muito grande. Mas que eu sou feliz com isso, me realizo com isso. Sabe? E o que eu tenho de bom dentro de mim, que eu gosto, eu gosto de transmitir. Se eu não puder te transmitir uma boa energia, que é o que eu mais que eu tenho... Acho que eu tenho sempre mais boa energia. Eu mesmo sinto isso, Maria. Engraçado, eu mesmo sinto isso. Não, isso é maravilhoso, porque eu acho que, como você também já tem isso na sua profissão, então, a cura, o cuidado, então, acho que isso vem na sua personalidade também. A gente acaba procurando aquilo que a gente exercita cada dia. Então, acho que isso é maravilhoso. Só tem uma coisa que eu procuro não alimentar e não insistir quando eu sinto que a pessoa tem, assim, um lado um pouco, bastante negativo. É, porque você não quer se contaminar também, né? De jeito nenhum. Certíssima você. Estou correndo léguas das pessoas que... Tudo que você fala dá uma... Uma conotação negativa, dá um peso que não é a verdade. Não, não. Estou fora. Estou fora. Por isso que estou feliz. Eu já tive bastante tempo, não só no Brasil, como aqui na Alemanha, de poder avaliar aquilo que faz bem para mim. O que não faz bem para mim, Maria, não é falar assim, se afasta. Eu fico na minha. E se encontrar, também trato bem, converso, cumprimento, mas eu procuro não ter muito diálogo, porque eu sei que não vai trazer uma boa coisa. E eu não suporto eu me sentir deprimida por ter uma pessoa do meu lado assim. E eu prefiro não. Eu prefiro ficar na minha. E eu estou me dando bem até hoje. São 42 anos de Alemanha. As coisas que eu adoro e que as pessoas que eu realmente acho que vale a pena, eu perco o meu tempo. E isso não é perder tempo. Você prioriza as amizades e os encontros que te fazem crescer. E você vai se associando daqueles que querem te puxar para baixo. E isso não é ser orgulhosa, isso é cuidar da sua saúde mental, porque cuidar do físico é uma coisa, mas tem que cuidar da mente também, tem que cuidar do espírito. E se a gente ficar comungando isso com as pessoas, a gente não sai, fica ali naquele meio. Não, não. Fica marcando o passo, você não fica feliz e a pessoa continua cada vez pior, porque não adianta. Então, é aquilo que nós falamos, não vamos nos prejudicar. Indiretamente você se prejudica. Sim, sim. Olha, maravilhoso esse conselho, muito bom você ter tocado nesse assunto. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas nos assistindo e que é o bem de saber isso, porque às vezes as pessoas não querem muito contato com gente negativa, mas acham que está rejeitando. Mas não é, você está cuidando da sua saúde mental. Quando é nocivo para você, não alimente, se afaste, dê um tempo. Então, com certeza. Até às vezes relacionamentos também, com o tempo, acaba se tornando tóxico. E às vezes a pessoa não quer mais trocar, quer continuar naquilo, porque acha que já foi muito tempo. Mas se faz mal, tem que sair. Tem que buscar aquilo que faz bem. Acho que ninguém veio nesse mundo para ficar sofrendo até a última hora, até o último dia. Acho que a gente tem que buscar as coisas que nos fazem bem em qualquer tempo, em qualquer idade. Você concorda com isso? Não tem coisa melhor de você sentar com uma amiga, ou com um grupo, ou com uma pessoa, seja da família, seja um desconhecido, não, mas seja alguma pessoa que você tenha o prazer de conversar, tenha o prazer de trocar experiência, até, às vezes, até a experiência triste que teve na vida, mas que se troca com, não banalidade, mas como a vida é essa. Todos passam por momentos difíceis, e todos têm alegrias, e todos choram, e todos têm festa. Somos humanos, temos falhas, mas temos que comemorar todas as pequenas conquistas para poder irmos em busca das outras, de conquistas maiores. Com certeza, com certeza. E tem uma mulher que te inspira, ou que te inspirou na vida? Ai, a mulher que me inspirou na vida, meu Deus do céu. Bom, a primeira mulher foi minha mãe, porque foi uma pessoa que, muito jovem, foi mãe de duas filhas, eu e minha irmã. Infelizmente, não deu certo no casamento, e teve a separação. Mas esta mulher, que eu até hoje amo muito, tenho muito carinho, é tudo na minha vida, tem um talismã dela que anda comigo sempre na minha bolsa, que eu não posso falar. Ela já morreu, já vai fazer... Ela morreu em 2003, fez 17 anos, vai fazer 18. Mas é uma pessoa que trago até hoje no meu coração. E é a pessoa que, quando eu tenho as minhas dificuldades, é a pessoa que eu sei que está do meu lado, porque já tive prova disso, e me dá força. Olha só. Lutou, lutou com duas filhas. Depois, ela não conseguiu ficar com as duas, porque teve que... Um tinha que assumir. Então, o pai assumiu. Também é uma pessoa maravilhosa, que eu amo muito. Casou-se com outra e nos criou, e nos deu tudo daquilo que você acha que é melhor. Dignidade. Minha mãe foi uma mulher digna, que eu nunca mais tive o prazer ou o desprazer de vê-la sofrer com outra pessoa. Ela sempre cuidou da vida dela, trabalhadeiras, era uma funcionária. Quando eu vim para São Paulo, ela foi para a casa de minha irmã para cuidar do primeiro neto que ia nascer. Ficou lá, viu nascer três netos, uma mulher de fibra. Levava para a escola, trazia de escola, tomou conta da casa, porque minha irmã era funcionária federal, tinha que trabalhar de nove às dezessete todos os dias. E ela foi uma mulher assim. Esta mulher, digna, forte, me deu muito exemplo do que é ser uma dona de casa, uma companheira. Então, a minha inspiração foi minha mãe e a minha sogra alemã. Depois que eu conheci, pessoa maravilhosa, trabalhadeira, com 69 anos, tirou sua carteira de motorista, casou de novo, depois de muitos anos de viúva, minha sogra daqui, você não acredita. Maravilhosa. Conheceu minha mãe, conheceu minha mãe verdadeira e conheceu minha madrasta que me criou aqui na Alemanha. Tenho fotos... Ontem eu estava vendo a foto delas três. Olha só. Quer dizer, eu tive essas duas pessoas que me deram muita inspiração, minha sogra sempre me deu muito bom conselho e a minha mãe, muito carinho, muito compreensão, muita dignidade. eu acho que ser digno... Eu acho que... Que linda a história, Eli. Gostei muito de conversar com você. Queria te agradecer. Estamos indo para quase uma hora de entrevista. Foi tão bom, não é, Maria? E passa rápido, não é? Quando a gente vê como o tempo voa. É. Olha, queria agradecer muito que você reservou um pouco do seu tempo para poder... Imagina, Maria. Imagina. Para a gente colocar essa entrevista no canal Empoderando Mulheres, e após a se empregar. Obrigada. Obrigada também. Foi um prazer. E outra coisa que eu não falei, eu participei do projeto e descobri na pandemia que eu era... Artista clássico. Que eu tinha uma tendência. Eu tinha pintar. Eu tinha uma tendência. Não é uma tendência. Não é uma tendência. É uma veia artística que você deixou ela quietinha e só agora, depois de quantos anos, você resolveu pintar? Depois que começou a pandemia, no começo da pandemia, março do ano de 2020. Então, aos 73 anos... Eu estou com 74, Maria. 74 anos, aí ele resolveu e decidiu iniciar uma nova profissão, que é as artes frisórias. e participou com belas obras e está pintando, fazendo lindos trabalhos. Eu te desejo muito sucesso, que você consiga daqui para frente... Lógico que durante essa pandemia você teve que se reinventar, encontrou essa possibilidade de fazer um novo trabalho aí, mas que isso agora incorpore, que entre na sua vida com todo o sucesso que foi, como você encaminhou aquelas obras para o projeto Dias de Reclusão. E eu, mais uma vez, quero te agradecer e quero te falar o seguinte, nosso projeto, ele encerrou, está lá na plataforma, os recursos que nós passamos para as instituições. Está na plataforma, está no projeto Dias de Reclusão no Facebook, pode ir lá consultar, está lá para as contas. E está lindo demais, ele vai continuar andando, e tudo que entrar, mesmo que a gente não esteja mais falando o tempo todo, divulgando, tudo que entrar vai ter depois repassado para as instituições que foram firmadas desde o início. Então, eu quero te agradecer. Foi um prazer muito grande. Foi um prazer muito grande também, está bom? E quando ficar pronta a que eu estou preparando, aí vai demorar um pouquinho, mas você vai te mostrar. Tá bom? Então, a outra obrigada. A gente está aqui com o tempo estourando, então, te dão duas vezes por essa entrevista e por ter participado do projeto Dias de Reclusão com o seu belo trabalho. Muito obrigada. Um abraço. E um beijo.